Olha, avião pra desestressar, pra brincar, enfim, pra se divertir. Eu estou falando do ícone Ugly Stick, o avião mais famoso de todo o aeromodelismo. O que é isso? É um cachorro feio, que acaba sendo lindo. Esse é o nosso adicto. Quanto ao voo dele, podemos considerar que ele é um avião intermediário. Significa que ele estaria entre o treinador e o acrobático. Porém, ele compartilha das duas. Ele é um dos poucos aviões que consegue compartilhar desses dois. Ou seja, ele é um treinador, ele tem um voo dócil, é bem calmo de voar ele. Você tem o controle dele na sua mão, você coloca ele onde quiser. Apesar dele não ter um diedro nas asas, que são aquele formato em V, ele também tem um bom controle, né? Então, enfim, é um avião muito estável. É um avião leve, robusto, fácil de construir e, principalmente, fácil de consertar. Ele não tem muitas curvas, ele é muito reta nele. Então, também é que se torna fácil de entelar. E essa aqui seria a entelagem mais tradicional que você vê no Ugly Stick. Você pode ver vermelho, você pode ver azul, você pode ver amarelo. Mas com esses desenhos, com a cruz de malta aqui, eu acho lindo. Lindo mesmo. Mostra toda a tradicionalidade que tem na construção desse mini kit. Falando em minha kit, esse aqui é o kit da Revolution Aircraft. Então, nós temos a nossa famosa tampinha de acrílico, que, meu amigo, é lindo demais essa tampinha. Presa com imã, não sai durante o voo, nem com reza brava. A construção toda em balsa é muito leve. Você não dá para acreditar. Não dá para acreditar que uma coisa tão rígida dessa, ele é rígido mesmo e acaba sendo leve dessa forma. É incrível, de verdade. Sabe o que mais impressiona nesses kits? O custo. De verdade, é um custo baixo. É um avião barato de CT. Olha, não é à toa que esse é o avião mais tradicional do aeromodelismo, principalmente aqui no Brasil, porque todo clube que você vá tem de um a dois. Até tem clube que tem mais, certo? Tem clube que cada sócio tem o seu e eles fazem uma tarde de voo só com o Ugly Stick. Sem falar que esse aqui é o terror do caça-raposa, né? Se você vê um caça-raposa que não tiver um Ugly Stick, você não está vendo o caça-raposa. Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um bombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Mantenha e faça alguma coisa. Então, pegue o bombo, 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 pegue o bombo agora! E os tamanhos variam muito. Você pode ver esse Ugly Stick aqui, que ele tem um pouco mais de 60 centímetros de envergadura. Como também existe Ugly Stick com 2 metros, 2 metros e meio e por aí vai. Consegue ver então por que o Ugly Stick é tão importante para os aeromodelistas? Simplesmente porque ele é um ícone. Quando você pensa em aeromodelismo, você pensa em Ugly Stick. Ele é um xodó, ele tira o estresse, ele diverte, ele estressa de vez em quando, principalmente Glow quando tem que limpar, enfim. Glow é estressante mesmo, não tem jeito. Quem gosta sabe como é. Mas além de tudo isso, é um avião que você sempre dá o seu melhor quando está voando ele. Você não voa com dó de estragar o avião, você não voa com pena. Você voa porque você quer se divertir, porque você quer curtir o voo. Esse que é o grande diferencial desse garminhão aqui. Esse que é o grande, sabe, ponto dele. É diversão pura e genuína. E agora é chegado o momento do vídeo da semana. O vídeo de hoje é sobre um aeromodelo decolando. Quer dizer, tentando decolar. Pode ver que o avião até sai do chão, mas a partir do momento que ele sai do chão, a asa direita cai bruscamente, né? Parecendo até, inclusive, que o cervo estava invertido. Então eu abri o quê? Uma reunião de seguipa lá na casa do canal. Muitos falaram que podia ter acontecido, mas aí apareceu o Júlio Cabello, que foi o peloto, e explicou o que aconteceu nesse voo. Quer dizer, nesse quase voo. Na verdade, se trata de um decátil da Fenix Modo, que já é um avião crítico. Ele fez algumas alterações, ele tirou o Glow, que seria o motor recomendado pra ele, colocou a gasolina, mas por conta disso a gasolina tem vimção, tem o motor e todas as coisas, a bateria própria pra isso, então acaba ficando um pouco mais pesado. Eu te falava, o avião estava pronto pra voar. O bala pra voar, sim. Mas é um kit crítico, e isso acaba acontecendo nas melhores famílias. Bola pra frente, solenha quem voa. Agora voltando a falar do Ugly Stick, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha, pelo menos, despertado uma vontade de ter um aero desse, ou se você já tem de voar ele nesse exato momento. Quero que você se inscreva no canal se você gostou, e fique de olho nas nossas páginas, Facebook, Instagram e... Não. Você não. Você nunca. Falou e até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like, tá?